Bom, gente, a gente vai mostrar pra vocês roupas super usáveis, assim, a gente montou, ali eu montamos os looks completos, do tamanho 44, look 44 até o 54, mentira, até o 56, mas vamos lá. Olha aqui que graça o que a gente montou. Isso aqui é uma blusinha de malha, que essa estampa é super bonita, de Gote V, e esse casaquinho aqui é um suede, olha que lindo. São roupas pra vocês usarem agora e confortáveis. E pegamos essa saia aqui que é super bonita, malha também, então são roupas confortáveis, olha aqui que look gostoso. Põe com uma botinha e isso aqui pode usar até com tênisinho que também fica bem bacana. Essa aqui é a roupa que a gente preparou 46, tá? Olha que lindo esse vestido, aqui, é bem básico, bem retão, vou tirar a mantinha aqui. Olha que linda estampa, tá? Esse casaco é suede, com a proposta mais alongada, como estão usando, olha, e tapa bem o bumbum e fica lindo com o vestido, e vestido longo também fica bem bonito. E aqui, pra dar um toquezinho mais inverno e ficar mais quentinho, olha essa manta que linda. E ela tem esses pompons aqui em pele, que é um charme. Agora vamos pro look 48, que nós pegamos essa calça aqui, que é uma alfaiataria, super gostosa, olha que linda. Tem aqui uma bainha italiana, também que deixa a calça bem poçuda. Esse casaco, que a cor é linda, olha que linda, é um goiaba, olha que coisa linda. E por baixo a gente botou essa blusinha aqui, ó, de tule, que é super gostosa, não faz volume. E pra quem tem mais frio, outra dica, a gente tem também segunda pele em tule, que vocês podem botar aqui por baixo e não faz volume, fica super confortável. Olha que linda essa roupa. Esse aqui vocês podem ficar em casa e sair, fazer qualquer coisa na rua, pro trabalho, que vocês vão estar bem vestidos. Agora uma gabardine, que é uma coisa assim, eu acho clássica, legal e que vocês têm pro resto da vida no roupeiro, né? Uma coisa atemporal. Agora essa aqui é o tamanho 50. Hoje a gente fez assim, só pra brincar um pouco, mudar um pouquinho, né? Porque vocês devem pensar. Olha que linda essa calça cinza, um grafite. A blusa é maravilhosa, olha aqui que coisa linda. Ela é de tecido, tipo um cetim na frente e malha atrás. E olha as cores. E esse casaco aqui, o forro, já é uma maravilha da vontade de sair pelo avesso, né? E olha que combinação bacana, olha que lindo esse aqui. Olha que roupa classuda, pra vocês saírem chiquérrimas e bem confortáveis. Agora vamos pro look 52. Não que não tenha menor, gente, mas é que a gente separou assim pra dar uma ideia pra vocês, tá? Olha que calça linda de suede. Essa cor é divina, é uma azeitona que eu acho maravilhoso, que ele tem fechado. Aqui, essa blusinha de malha, olha que linda. E esse casaqueto, bem tipo chanel, olha que graça. É no terninho, tá? Mas voltou o terninho e eu acho bem legal e a gente depois pode desconstruir o terninho. E aqui botamos uma echarpezinha pra ficar mais quentinho no pescoço. E temos que nos cuidar pra não nos gripar, né, gente? Nessa época, tá meio difícil, assim, da gente ficar com medo desse gripar. Então, vamos cuidar o pescoço. Olha aqui, agora vamos pro 54. Olha que calça maravilhosa. Isso aqui é uma montaria, bem basicona. A gente fez com essa proposta aqui de uma blusinha básica por baixo. e essa camisa, que é linda, olha a manga, que vocês podem usar aberta. Não querendo, dá pra usar fechada, que vai ficar linda, tá? E pra aquelas que tem um pouquinho mais de frio, vocês podem pôr essa capinha por cima, que vai ficar um luxo, essa capinha aqui de suede. Olha que maravilha. Fica uma sobreposição, é feito meio cebola, assim, mas eu acho bem legal, porque durante o dia, a gente amanhece com frio. Durante o dia, tu vai ficando com calor e vai tirando. Tira a capinha, se quiser fechar a camisa também. Então, vocês têm várias opções. E o tamanho? 56, que a gente não tem tanta coisa, mas temos algumas. Olha que vestido lindo. Esse vestido tem esses detalhes em polino, tá? É uma malha bem grossinha. Fica maravilhoso no corpo, porque ele tem esse zíper aqui atrás, ó. Ele não fica justo, ele modela, só o corpo fica lindo. E essa manta aqui, olha que linda. Só pra dar um toque de cor, né, gente? Porque em inverno, a gente fica todo mundo meio desbotado. Então, vamos nos colorir um pouquinho. E pra pintar com um pouquinho mais de frio, olha esse casaco que maravilhoso. É um casaco também de maga, lindo, que vocês podem usar tanto com esse vestido, como com qualquer outra roupa. E daí, gostaram das opções? A gente tem muito mais coisa aqui. Estamos aguardando vocês.